Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Poderoso és Tu, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, por tudo que tem me feito, por tudo que tem me dado, Senhor. Senhor, Tu és o meu Consolador, Espírito Santo de Deus. Eu sei, Espírito Santo, que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conhece, se me assento ou me levanto. Senhor, tu conhece meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Senhor, ainda que hajas em mim palavras, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Eu sei, Senhor, que Tu me sondas. Deus, Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu. Senhor, eu sei que ali também te encontro. Sem minha cama está o abismo. Também sei que ali me ama. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo.